Sr. Presidente, muito obrigado de cumprimentá-lo, cumprimentá também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu sou eleito pelo povo da Madeira e vou-lhe trazer uma questão que aflige e bastante muitos madeirenses que estão radicados na África do Sul ou na Venezuela, mas em especial na Venezuela e que têm regressado a Portugal. E refirmo ao reconhecimento das habilitações literárias. Refirmo logo a dezenas de médicos que estão há anos à espera do seu reconhecimento de habilitações para poderem trabalhar em Portugal. Eu resumi, até porque não tenho muito tempo, em quatro palavras aquilo que se passa por parte do Governo da República. Primeiro, é inadmissível o que se está a passar. Em segundo lugar, é inaceitável, é injusto e é prejudicial para o país. E porquê? Em primeiro lugar, colocar imigrantes portugueses de primeira, como qualquer português, há anos à espera que os seus currículos sejam analisados e que seja dada uma decisão final sobre se podem ou não exercer a sua profissão em Portugal, é absolutamente inaceitável. E o Governo de V. Exª anda num jogo de um empurra. É porque eu que falo com o Sr. Ministro dos Estados Unidos, ele diz que é com o V. Exª. Já mandei uma pergunta, o Sr. Ministro ainda nem respondeu. Depois dizem que é que o Sr. Ministro da Saúde e andam os nossos imigrantes nesta infernal burocracia há anos à espera de uma resposta. E quero lhe dizer que a incompetência deste Governo, do seu Governo, não acontece em Espanha, nem acontece na Itália, porque lá é muito rápido o reconhecimento das habilitações. Ainda mais, lá fora não é que é bom, lá fora é melhor devido à culpa do vosso Governo, não é esta a justificação. E se dúvidas tivessem, respeitem os direitos dos imigrantes, porque não há portugueses de primeira nem portugueses de segunda. E os nossos imigrantes são portugueses de primeira e merecem a consideração. Em vez de merecer o seu sorriso e o sorriso, deviam de merecer, mas era a consideração. Por isso termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo novamente ao Governo para que resolvam esta questão. Os senhores que se entendam de uma vez por todas e não coloquem os nossos imigrantes, que são portugueses como nós, anos à espera de uma resposta, é até porque o país precisa deles e tem que os respeitar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado.